Há pouco tempo, eu falei pra vocês que a skin mais cara do CS2 havia sido vendida. Não necessariamente a mais cara de todas, mas essa foi a transação mais cara que já aconteceu no game. Uma transação que envolveu mais de 1 milhão de dólares pela única AKC Harding 661 StatTrak Factory New do mundo. Inclusive, a pessoa que comprou ela já contabilizou aqui mais de 1.400 kills no contador StatTrak. Mas cara, recentemente, uma outra venda gigantesca aconteceu. Uma outra venda de uma skin Blue Jam. Dessa vez, não foi uma AK. E olha, eu acho que, mano, foi uma venda histórica. Porque finalmente foi vendida uma das melhores facas do CS2. Uma Karambit 387. Mas, não foi a Karambit 387 Factory New. A famosa faca de 1 milhão e meio de dólares. Que talvez hoje valha até mais. Não foi ela que vendeu. E essa daqui, inclusive, nem sequer está à venda. Mas, a segunda Karambit 387 do mundo, em questão de float, vendeu recentemente. Ela que tem o float field de teste de 0.16. Vendeu, inclusive, para um colecionador que eu conheço. Eu não posso revelar o certo preço para vocês. Que eu acho que seria até mancada. Porque é uma informação privilegiada, assim. Uma informação confidencial. Não foi uma venda pública. Pouca gente sabe que essa skin passou de mãos. Mas, sim, galera. Essa faca aqui vendeu recentemente. E vou dar uma dica de valor aqui. Mais ou menos 1 milhão e meio de reais, tá? A Karambit 387 é, sem dúvidas, um dos itens mais lendários do CS. Um dos itens mais comentados. Estou comentado quanto Dragon Lore. Howl, qualquer outro skin que você imaginar, 661. Eu acho que a Karambit 387 foi citada mais vezes do que todas essas skins em conjunto já na internet. Porque, cara, é um item lendário desde o início do CSGO. E as pessoas sempre falaram muito bem desse item. Porque, primeiro, que é um item muito raro. Existindo apenas nove vezes no mundo. Duas em Battlescared, que é o primeiro float. Duas em Well-Worn. 4 fios de Tested e apenas uma Factory New. Essa faca nunca droppou em Minimalware. O que é um pouco estranho, né? Não existe nenhuma Karambit 387 descoberta até hoje em Minimalware. E a faca em questão, que eu descobri que foi vendida seis dias atrás, inclusive, apareceu aqui, ó. Que mudou de inventário. É essa top 2. E, cara, eu não vou mentir. Eu já tentei comprar essa faca. Já recebi uma vez informação do preço que o antigo colecionador queria nela. Altíssimo, velho. Altíssimo o valor. Inclusive, vamos até dar uma olhada. Eu vou mostrar pra vocês quem era dono dessa faca. Quem é dono dela hoje. E mostrar um pouquinho dela em game. Ela, que foi a faca de CS mais cara já vendida na história. Ela parece demais a Karambit 387 Factory New. Mas ela é em fio de Tested 0.16. E é uma skin sensacional, cara. Bateu o recorde. Porque já havia outra Blue Jam que tinha sido vendida por mais de um milhão de reais. Essa daqui vendeu por bem, bem mais. E, pô, é, querendo ou não, a segunda faca mais cara do jogo. E, pô, é, querendo ou não, a segunda faca mais cara do jogo. E, pô, a informação que eu tenho é o seguinte. Antigo colecionador que era dono dessa faca, um colecionador da China, pedia nada mais, nada menos do que 300 mil dólares para quem tivesse interessado em adquirir esse item. E quando eu descobri esse preço, eu falei, ah, você tá de sacanagem que é tudo isso, velho. E aí que eu até desisti de comprar, porque, pô, 300 mil dólares é quase um inventário inteiro. Mas esse colecionador, recentemente, ele decidiu se desfazer de algumas de suas skins. Eu não tenho certeza quais. A única que chegou aos meus bombidos que ele queria realmente vender era a Karambit 387. E, ó, inventáriozinho dele, vou falar a verdade pra vocês. Eu nunca olhei a fundo. Mas se tratando de um colecionador de skins da China, que tinha uma Karambit 387, cara, deve ter umas raridades aqui nesse inventário. Tipo, várias luvas em Factory New, ele tinha uma Dragon Lore, não sei porquê, Bela Esquerda, mas tudo bem. Pô, isso aqui deve ser provavelmente uma Max Head, então vale uma nota. Mas, assim, nada de muito, muito, muito high tier aqui no inventário dele, né? Quer dizer, tem sim skin high tier, tem skin com 4 titanográfico. Então, assim, o nível do colecionador é o nível máximo, velho. Eu tô curioso aqui, eu quero saber o que esse cara tem de high by power. Nada de high by power e de titan. Algumas skins com titan, ó, nem muita coisa. Pô, também, mais de metade do budget do cara provavelmente tá na Karambit 387, né? Igual é o meu caso aqui. Mas ele tinha, realmente, várias e várias skins que possuíam, aí, adesivos de Katurvita 2014. Provavelmente, ele deve ter alguma outra Blue Jam aqui nesse inventário. Ó, estileto com playside 100% azul. Ele tem uma Ursus aqui também. Mas, de qualquer forma, o item mais high tier, o Holy Grail do inventário desse cara, era a Karambit 387, top 2 do mundo. Ele queria 300 mil dólares. E eu acho que ele vendeu por praticamente esse valor, tá? Ah, eu acho que foi quase isso. Eu acho que... Sério bem sério com você. Pelo que eu ouvi aqui, era entre 250 e 300 mil dólares. O que faz eu pensar, cara, não tá tão caro assim, né? Eu paguei 140 mil dólares na minha Karambit 387. O cara quer cento e poucos mil dólares a mais, né? A minha é top 3, essa daqui era top 2. E justo, preço justo, galera. E que faca louca, mano. Essa faca na sombra, não sei porquê, no CS2, eu vou ser bem sincero, não tá tão legal na sombra, mas na luz, cê tá maluco, cara. Que itenzinho top. Então, o colecionador chinês se desfez desse item, cara. A segunda faca mais cara do CS2, mano. Que maluco isso. Tá escrito no perfil dele aqui 16 anos. Eu não boto fé que esse cara tem 16 anos, não, mano. Mas ele acabou de embolsar um milhão e meio de reais vendendo essa faca. Muito tempo atrás, né, quando eu comprei a minha 387, que já faz o que? Já faz um ano. Eu até fiz um vídeo comparando a top 3 com a top 2. Falando pra vocês que talvez, né, possivelmente um dia eu tentaria um upgrade da top 3 pra top 2. E acreditem ou não, mas essa Karambit foi para o inventário que tá junto com uma skin antiga minha. Aquela famosa K661 como Titan e Dignitas. Inclusive, tem vídeo aí no canal a respeito desse colecionador, o Thomas Toon, que é um colecionador de Mianmar. E o cara é um monstro quando o assunto é skins blue jeans, mano. Ele tem as mais insanas que você puder imaginar. Esse colecionador havia feito já oferta milionária pra levar skins minhas embora. Ele era obcecado na minha 387, na minha 577, na minha 661. Ele queria levar as 3, queria me dar um caminhão de grana. E eu fui negociando, né, ao longo do tempo. Mandei a 661 lá pra ele, né, que ele queria muito e pagou bem. E depois a gente ficou numa negociação ali entre as minhas outras facas. Mas apareceu a oportunidade dele pegar uma Karambit 387 melhor do que a minha. E ele não pensou duas vezes. Agora essa coleção dele, além de ter a 387 top 2 do mundo, tem uma Skeleton 403, que é o melhor pattern do mundo. Tem uma Kukri Blue Gem, que eu achei irada. E todas estão juntas aí com a minha antiga 661. Cara, eu só fico pensando o seguinte. Eu vou me coçar muito, mas muito, muito mesmo, na hora que esse colecionador decidir vender essa 387. Porque eu conheço ele, ele vende as skins. Ele não vai fazer igual o outro colecionador da China, que ficou, sei lá, 5 anos. Vamos checar aqui. Ó, eu acho que esse colecionador já tá meio que bugado, esse histórico aqui. Mas eu acho que 4 anos atrás tava com um amigo chinês dele, porque antes tava com ele. O histórico tá meio doido. Ó, pra tentar descobrir há quanto tempo o colecionador chinês tinha comprado a Carambi 387, tô carregando o inventário dele no CSGO Exchange. Um site que eu usava muito antigamente, mas hoje em dia eu quase não uso, porque o site tá abandonado. Mas ó, carregou aqui o inventário dele. E muito provavelmente eu vou ter acesso também ao histórico do inventário dele. Que tem registro desde 2019. Vamos checar se nessa data já tava com ele a 387 top 2 do mundo. Aparentemente não, mas nessa época ele já tinha uma talon case hardening de minimal wear. Que era uma talon blue jane no backside. Bom, no começo do ano a gente tem certeza que a Carambi já tava no inventário dele. Então eu vou tentar descobrir aqui quando que esse item chegou pro inventário dele, galera. E ó, eu acho que ele comprou o item em 2020, velho. Tudo me indica que ele comprou o item realmente em 2020. É, então o colecionador da China segurou a skin de 2020 até 2024, né, por 4 anos. Se eu tiver que dar um chute de quanto que ele pagou, cara, não deve ter pagado mais do que 50 mil dólares, tá? Naquela época, lá 2020, não, talvez pagou um pouco mais até, velho. Mas de qualquer forma, o cara segurou por 4 anos e fez uma graninha boa, viu? E é isso, a notícia era que a top 2 do mundo, Carambi 387, tinha vendido. E não foi eu que comprei, infelizmente, não dessa vez. Mas assim, sendo bem sincero, tá? Essa daqui é a top 2. E essa daqui é a minha top 3. E eu acho que no CS2 a diferença entre elas é bem, mas bem pequena. É menor do que a diferença que elas tinham no CSGO. Então, eu achei que era talvez um pouco de bobeira da minha parte. Gastar muito mais dinheiro pra fazer esse upgrade. Mas agora que eu sei que esse item saiu da mão do colecionador chinês que não queria muito vender e passou para um amigo colecionador de skins meu, confesso que eu vou ficar interessado no caso dessa faca voltar ao mercado. E se isso acontecer, eu vou deixar já um pedido para o Thomas Tum que me avise. Porque ele já demonstrou diversas vezes o interesse em comprar de volta a 577. Essa 577 era do Thomas Tum. Então assim, se esse cara abrir a boca falando que ele quer vender a 387, talvez eu faça uma oferta envolvendo essa nômade aqui. E eu tento vender a minha 387 para outra pessoa antes. Então, vai demorar ali um pouco para ele querer se desfazer da 387 dele. Até lá, talvez eu já nem tenha mais essa faca aqui. Se vier uma oferta muito boa, vou mandar embora. Não vou ficar segurando muito não. É um item milionário. Às vezes a gente precisa só abrir mão mesmo. E foi isso que o colecionador china fez. Quem sabe eu não faço isso também um dia. E vou ter que ser sincero, cara. O sonho é top 1 do mundo. Não tem como parar não. Eu já cheguei tão longe, por que não mirar ainda mais longe na Karambit 387 de mais de um milhão de dólares. Então a gente se vê lá se eu chegar nessa faca um dia, né? Vamos ver. Até a próxima, galera. Tamo junto. Falou.